E os vendedores de uma loja de colchões na Avenida 85, aqui na capital, levaram um susto hoje, olha só. Uma cobra enorme foi parar dentro da loja e se escondeu debaixo de uma das camas. A dona da loja filmou o momento em que a cobra que estava no estacionamento entrou na loja. Ela então chamou o corpo de bombeiros que conseguiu retirar a cobra dali. Susto e tanto, hein?